Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês e rapaziada, chegou o novo evento, vamos tá passando aquelas dicas marotas pra vocês aqui, só que antes mano, se liga só nessa roleta que chegou, a roleta que retornou da Olden Mítica mano, essa roleta é muito top com essa Olden Mítica e mano, pra você que tá querendo pegar essa roleta aqui mano, se liga nessa dica. É o seguinte, primeiro link da descrição, vou deixar no comentário fixado também, da Codashop, você vai comprar o seu CP mais barato, vai tá clicando aqui ó, em Call of Duty Mobile, e aqui que você compra o seu CP mais barato com segurança, porque é parceira da Activision, tem parceria com a Activision, você vem aqui, é muito fácil, coloca o seu ID de jogador, tem um videozinho explicando aqui, vai selecionar a quantia mano, pra zerar essa roleta, sei lá mano, você pode tá pegando duas vezes aqui ó, de 500 tá ligado, de 5 mil na verdade. Mano, no Pix aqui ó, tá dando 10% de desconto, você pode pagar também no boleto, pode parcelar no cartão também, tem desconto, 5% e mano, depois você coloca aqui seu e-mail, tá ligado, seus dados aí mano, e mano, é muito fácil comprar, é, Codepoint aqui na Codashop, porque mano, no Pix cai na hora, tem parceria com a Activision, então se você quer comprar o seu CP mais barato com desconto, clica aqui no primeiro link da descrição. Então rapaziada, mano, eu quero, mano, eu queria muito zerar essa roleta aqui, eu vou, vou pensar aí mano ó, vou ver se eu vou zerar essa roleta aqui, eu não sei, olha aí mano ó, deu um giro aqui ó, só uma pistolona cabulosa aí, a .50 né mano, a famosa desert, vou dar mais um giro aqui mano ó, vou dar mais um giro, tem um CPzinho sobrando, mano eu quero muito pegar essa Oden, eu acho que eu vou juntar meu CP aí, vou juntar mais CP pra tá pegando ela aí, tá ligado? Veio aqui ó, é, vou dar mais um giro mano, vou ver se eu dou quatro giros nessa roleta aqui, quem sabe? Bom, na primeira vez que ela veio mano, eu tive muita sorte e peguei aqui ó, o personagem, tá ligado? Se liga só mano, eu tenho esse personagem, na época não veio essa K47 mano, veio uma QQ9 que tem uma mira roubadíssima, vou dar o último giro aqui mano, se vier veio, se não vier vou tá juntando CP aí pra tá pegando ela, beleza? Beleza? Não veio, tá de boa, então rapaziada mano, bora pro que interessa aqui, que é o evento, tá ligado? Vem aqui ó, no sazonal, beleza? Já tá na mão aqui ó, essa skin da EM2 mano, que tá sensacional, já zerei, eu já fiz o evento aqui, tá ligado? Vou dar algumas dicas pra vocês e essa skin aqui tá bem legal mano, eu gosto muito dessa arma, tá ligado? Da EM2, eu tenho inclusive a mítica dela, muito top, então bora lá, é seguinte, primeira missão aqui, muito simples mano, simples demais, mate 10 inimigos com qualquer SMT em partidas do MJ, mano? Esse evento aqui eu fiz no contra todos, tá rapaziada? Você vai lá mano, ó, vem aqui ó, é multijogador, tá ligado? É só selecionar aqui mano, contra todos, mapa shipment, eu faço todas as missões em contra todos no mapa, contra todos no mapa shipment, porque é muito rápido, é muito rápido, tá ligado? Segunda missão aqui ó, mate 10 inimigos com tiro livres, né? Em tiro livres com qualquer SMT em partidas do MJ, então você vai pegar qualquer SMT aí, tá ligado? Pra quem não sabe, vem no armamento aqui, eu gosto sempre de explicar mano, porque tem muita gente nova chegando no COD rapaziada, todo dia chega gente nova no jogo mano, e as vezes a pessoa não sabe o que é um SMT, então por isso que eu falo pra vocês, eu deixo tudo bem explicado, tá? Você que é veterano já sabe, mas tem gente nova chegando, então o pessoal não sabe, pegou SMT, é o famoso tiro livre, né mano? Você vai atirar sem utilizar a sua mira, tá? É só você ir lá, eliminar 10 inimigos sem utilizar a sua mira com o tiro livre, tá? Já vai tá contando pra essa missão, lembrando, sempre fazer em contra todos mano, eu faço em contra todos, porque eu acho mais fácil e muito mais rápido no mapa shipment, beleza? Bora lá, mano, esse evento aqui, eu fiz com, tipo mano, uns 15 minutos eu fiz esse evento, tá ligado? Muito rápido, inclusive se você é novo por aqui, tá chegando agora mano, vou te convidar a se inscrever nesse canal aqui, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo, tá ligado? Conteúdo informativo, de dicas, tudo que chega de novo, eventos, eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo, então se inscreve aí no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Lembrando que tá chegando aí a segunda fase do Mundial, o pessoal fica com dúvida, então se inscreve aí porque vem muita dica boa, beleza? Bora lá então, próximo, ah mano, essa daqui é muito fácil né, deslize 10 vezes em partidas do MJ, é só você correr e apertar o botão de agachar que o boneco vai deslizar, essa daqui é muito fácil, beleza? Próximo aqui ó, ganhe a medalha baixa dupla 3 vezes em partidas do MJ, essa medalha é o seguinte rapaziada, você precisa matar dois inimigos em um curto período entre eles, tá? Matou um inimigo, em seguida você vai e elimina outro inimigo, tá? Tem que ser um seguido do outro, você já vai ganhar essa medalha aqui mano, é muito fácil rapaziada, se você tiver com dificuldade mano, pega, você pode tá pegando zona de conflito tá? Porque é o seguinte, na zona de conflito os inimigos eles ficam agrupados ali tentando capturar a zona, então você pode tacar uma granada, enfim, aí é com sua criatividade, fica mais fácil se você tiver com dificuldade aqui, beleza? Bora pra próxima missão aqui ó, mate 5 inimigos com tiro na cabeça com qualquer SMT, essa daqui também mano, não tem nem o que falar né rapaziada? É muito fácil, você vai tá pegando sua SMT, é fácil assim né mano, eu fiz, eu achei fácil né, porque eu já tô acostumado com esse tipo de evento, então, se você tiver com dificuldade, pega mata mata, tá ligado? Procura um mapa mais, um mapa menor né, por exemplo, é, shipment, enfim, é só você tá atirando na cabeça, matou com tiro na cabeça, beleza? Bom, próxima missão aqui, que já é a última, vai tá pegando aqui ó, a skinzinha braba da EM2, essa skin que tá bem legal, eu curti, tem um dragão nela aqui desenhado, bem top, eu curti mano, skin época, skin de graça, eu sempre gosto, eu sempre curto, beleza? Mano, e além do mais, tem cupom aqui, inclusive eu deixei, vou deixar um vídeo pra vocês no final aí, que eu consegui pegar uma skin só com esses cupons aqui, tá ligado? Skin eu peguei de graça lá na loja mano, que você paga lá, se você tiver esses cupons aqui, você consegue pegar a skin de graça, eu peguei, beleza? Bom, vamos lá, vença uma partida com a SMT OTS mano, essa SMT, essa daqui mano ó, é a OTS, beleza? Ela tá lá, se você ainda não tem, ela tá no passe de batalha mano, você precisa upar o seu passe de batalha aí, pra conseguir pegar ela totalmente grátis, beleza? Então mano, é só você vencer mano, é só você jogar e ganhar uma partida com ela, tá? Lembrando mano, que você precisa estar com ela em mãos, às vezes você nem precisa estar jogando com ela a partida toda, mas no final você precisa vencer e estar com ela em mãos, tá? E já era, já completou aqui o evento, tá? Inclusive deixa nos comentários se você já fez, se você ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa nos comentários aí que eu tô respondendo, eu leio todos os comentários e respondo todo mundo, beleza? Então rapaziada, bom, esse foi o vídeo mano, muito fácil, muito simples de fazer, tá? Ah, lembrando outra coisa mano, que eu esqueci de falar, fragmentos aqui ó, da Seraph, pra quem, eu trouxe um vídeo aí, porque tem esses eventos aqui pra algumas pessoas, tá bugado mano, tem muita gente que ainda não conseguiu sem fragmentos. Mano, mas já deu mais 20 aqui, eu tenho certeza que o pessoal que ainda não conseguiu, vai conseguir estar liberando neste evento aqui mano. E outra dica que eu dou pra vocês, geralmente quando você entra no jogo e não aparecem os eventos mano, você sai, fecha o jogo e entra de novo, porque isso também é um bug chato, às vezes você tá entrando aí, não tá aparecendo, é só você fechar o jogo e entrar de novo mano. E pra quem tá bugado mano, tenta sei lá, excluir o jogo, baixar de novo, porque infelizmente esse, pra algumas pessoas tá bugado aqui mano, e quando tá bugado assim rapaziada, não tem muito o que fazer mano, não tem, é esperar, é, activizam resolver, tá ligado? Então deixa nos comentários, se os seus eventos estão bugados, também que eu tô vendo muita gente comentando, deixa nos comentários aí, que eu quero saber se já voltou, se tá normal, deixa aí pra eu saber, beleza? Então rapaziada, basicamente foi isso, evento aqui, bem simples, bem rápido, se você gostou, deixa aquele likezão, se inscreve no canal se não for inscrito, até o próximo vídeo, valeu, fui!